Todos rejeitam responsabilidades pelo alegado bombardeamento de uma localidade russa junto à fronteira com a Ucrânia. Mas Moscou apresentou um protesto formal a Kiev contra o que diz ser uma agressão que terá consequências irreversíveis. As autoridades militares ucranianas negam qualquer ação contra território russo. Temos inúmeros casos de terroristas que levam a cabo disparos provocadores, incluindo para território russo, para depois acusarem a Ucrânia. Os russos anunciaram a abertura de um inquérito. Estas imagens são da televisão estatal russa RTR. O alegado bombardeamento provocou a morte de uma pessoa e o ferimento de uma outra que se encontrou hospitalizada. Quando a primeira explosão aconteceu, eu estava na cama e questionei-me o que seria aquilo. Estava com medo e depois, ao que parece, uma segunda explosão atingiu-me. Os rebeldes pró-russos rejeitam responsabilidades e apontam o dedo acusador aos ucranianos. Kiev acusa por seu lado os russos de violarem a sua fronteira e de terem atacado por diversas vezes as forças ucranianas. Obrigado. Obrigado.